ARAIA 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 QUADRA 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 DEZ 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 VIDA 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 COM OURO COM OURO PAUSA 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 TRABALHOS 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 FEMOSO 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 SEGUE 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 AREA AREA QUADRA 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 DEZ 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 VIDA VIDA DÉCIMA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA COM OURO COM OURO COM OURO PAUSA 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 TRABALHOS TRABALHOS FEMOSO 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 SEGUE SEGUE JORNAL 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 DEDO 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 RECUSAR 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Casar 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 Entrar 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 Quarto 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 Segundo 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 Acordado 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 Legal 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 Jornal Jornal Dedo 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 Recusar 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 Casar 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 Entrar 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 Dedo 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 Legal Legal Maio 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 Cova Guarda Guarda Chuva Falha 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 Salve Falha 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 Cenário Cenário Selva 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 Diferença 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 Perdão 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 Febre 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 Meio Meio Guarda-chuva Guarda-chuva Falha Falha Salve Salve Rápido 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 Cenário Cenário Selva 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 Febre Osso 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 Interessante 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 Poema 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 Frustrar 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 Estes 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 Amigáveis 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 Coragem 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 Suave 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 Graduado 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 Osso Osso Interessante Interessante Poema 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 Frustrar 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 Demissão Estes Troisi 不会 Joes Estes graduado apesar 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 ao lado ao lado ao lado ao lado contundente 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 história 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 Estrangeiro-me 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 Estrangeiro Importante 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 Deve 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 Sentar 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Ech 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 Erro Apesar 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 Ao lado Ao lado Contundente 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 História 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 Estrangeiro Estrangeiro Importante 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 Deve 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 Sentar 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 Com fome Com fome Conform Erro 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 Problema 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 Sluitário 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 Grosseiro 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 A maioria A maioria A maioria A maioria A maioria Seu 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 Por que Por que Por que Cronograma 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 Dor de cabeça. Corrigir. 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 Meio. 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 Problema. Problema. Solitário. Solitário. Grosseiro. Grosseiro. A maioria. A maioria. Seu. Seu. Por quê? Por quê? Cronograma. Cronograma. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Corrigir. Corrigir. Maio. Maio. Qual? 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 FIUME 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 DEVENDAR 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 DINHEIRO 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 VARRERS 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 PEDIR ANPOSTADO ALDEIA 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 COMPARQUILHAR 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 Ouvir 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 Jovem 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 Qual Qual Filme Filme Venda Venda Dinheiro Dinheiro Varreres Varreres Pedir emprestado Pedir emprestado Aldeia Aldeia Compartilhar 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 Ouvir 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 Jovem Jovem Pensar 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 Pueira 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 Poeira Objetivo 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 Vésebol 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 Reparar 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 Discurso 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 Senhorita 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 Esqueço 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 Puxar 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 Pensar 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 Poeira Poeira Objetivo Objetivo Vésebol 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 Reparar Reparar Discurso 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 Senhorita 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 Esqueço 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 Puxar 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 Dor Dor Entrada 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 Perigoso 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 Inteligente 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 Solgavo 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Expressar 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 Criança 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 Louco 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 Golpe 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 Retorna Entrada 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 Perigoso 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 Inteligente Inteligente Solgavo 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 Criança, louco, louco, golpe, golpe, retorna, retorna, negrao, 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 compreendo, 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 compreendo. Bolha 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 Pertencer 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 Colheita 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 Geral 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 Fio 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 Frequentemente 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 Chão 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 Claramente 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 Negrau Negrau Compreendo Compreendo Bolha Bolha Pertencer Pertencer Colheita Colheita Geral Geral Fio Fio Frequentemente Frequentemente Chão Chão Claramente Claramente Já 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 Terrível 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 Partida 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 Preferir 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 Prática 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 Academia 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 Peça 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 Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa O suficiente 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 Até 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 já já terrível terrível partida partida preferir-se preferir-se prática prática academia academia peça peça qualquer coisa qualquer coisa o suficiente o suficiente o suficiente até até greve 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 ignorar 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 BASKETBOL 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 Vista 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 Forma 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 Medo 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 Vários 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 Banho 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 Trancar Trancar Greve Greve Estação 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 Ignorar Ignorar Basketball Basketball Santa LISTA 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 Vários Banho Banho Trancar Trancar Acidente 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 Silencioso 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 Mão 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Barulhento 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 Martelo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Sempre Gravata 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Acidente Acidente Silencioso Silencioso Mal Mal Faixa de pedestre Faixa de pedestre Barulhento 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 Martelo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Sempre Sempre Gravata Gravata Mais distante Mais distante milagre 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 ganho 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 diligente 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 aventura 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 lidar com lidar com lidar com lidar com lidar com ainda 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 de várias de várias de várias de várias de várias que 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 é cópia de cópia de cópia de cópia de estranho 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 milagre milagre Ganho Ganho Diligente Diligente Aventura Aventura Lidar com Lidar com Ainda Ainda De várias De várias Que Que Cópia de Cópia de Estranho Estranho Cultar 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 Passado 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 Outro 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 sombrio 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 assustado 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 amendoem 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 Ruz 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 Mordida 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 Sétimo 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Coltar Coltar Passado Passado Outro Outro Sombrio Sombrio Assustado Assustado Amendoim Amendoim Ruz 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 Mordida 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 Sétimo Sétimo desde a Desde a Dezete a Bastante 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 Divididos Lagoa 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 Parabans 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 Privado 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 Apreciar 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 Explicar 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 Valioso 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 Moderno 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 Ensinar 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 Bastante Bastante Dividir Dividir Lagoa 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 Parabance Parabance Privado Privado Apreciar Apreciar Explicar Explicar Valioso Valioso Moderno Moderno Ensinar 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 Dentro 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 Evamer Escalar 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 Pegue 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 Conter 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 Contar 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 A medida A medida A medida A medida Fornecem 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 Aceita 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 Ensolar 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 Dentro Dentro escalar escalar estante estante pegue pegue conter conter contar contar a medida a medida fornecem fornecem aceita aceita ensolarado ensolarado pular 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 escapar 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 servir através 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 deixei 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 Cuidado 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 Cola 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 Dar 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 Dimit 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 Próprio 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 Flar Flar Escapar 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 Servir Servir Através 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 Deixei 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 Cuidado Cuidado Limit Vamos alles Im Okey included spooky With a Effective Harder próprio Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Gritar 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 Dicionário 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 Preguiçoso 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 Frase 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 Desenhar 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 Contra 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 Março Março Assim 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 Sicar Sicar de pé 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 Confiar em Confiar em Gritar Gritar Dicionário Dicionário Preguiçoso Preguiçoso Frase Frase Desenhar Desenhar Contra Contra Março Março Assim Assim Ficar de pé Ficar de pé Espirrar 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 Encontro 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 Tesouro 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 Machucar 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 Guia 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 Universidade 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 Tor 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 Schatz 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 Globo 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 Construir 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 Espirrar 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 Encontro Encontro Tesouro Tesouro Machucar 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 Guia Guia Universidade 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 Tor Tor Chato Chato Globo 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 Construir 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 Pessoa 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 Dor Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Prémio 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 Difícil 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 Reclamar 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 Maneira 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Lágrima 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 Calma 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 Muito 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 Pessoa Pessoa Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Prémio Prémio Difícil Difícil Reclamar 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 Lágrima Calma Calma Muito Muito Respeito 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 Restaurar 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 Pesado 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 Restejar 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 Nunca 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Lavandria 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 Empurrados 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 Tiro 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 Maravilha 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 Respeito 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 Restaurar 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 Pesado Pesado Reste Restejar Restejar Nunca 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 Por quê? Por quê? Lavanderia Lavanderia Empurrar Empurrar Tiro Tiro Maravilha Crio 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 Espaço 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Lavra-o 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 Momento 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 País 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 Juntos 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 Favor 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 Onze 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 Brato Barato 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 Criou Criou Espaço Espaço Do que? Do que? Ladra-o Ladra-o Momento Momento País País Juntos Juntos Favor Favor Onze Onze Barato Barato Minguem 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 Palácio 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 Cozinha 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 Público 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 Cozinha 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 Útil Útil Diferente 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 Desajo 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 Espero 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 Ler 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 Ninguém Ninguém Palácio Palácio Cozinha Cozinha Público 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 Quadrinho Quadrinho Útil 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 Diferente 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 Desejo 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 Ler 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 Escolher Escolher Passatempo 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 Círculo 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 Cola 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 Amarbo 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 Caminhava 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 Gatinho 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 Gileia 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 Tipo 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 Faculdade Faculdade Escolher Escolher Passatempo Passatempo Círculo 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 Caminhada Gatinho Gatinho Geleia Geleia Tipo Tipo Somente 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 Oitavo 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 Isto 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 Grau 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 Descasca 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 Quer 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 Favorito 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 Lançar 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 Paz 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 Oposto 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 Somente Somente Oitavo Oitavo Isto 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 Grau 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 Descasca 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 Quer Quer Favorito 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 Lançar Lançar Paz 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 Oposto 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Comparecer 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 Presente 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 Capaz 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 Movimento 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 Prisão 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 Urama 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 Grama Nava 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 Vela 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 Tímido 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 Lado Fora Lado Fora Comparecer Comparecer Presente 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 Capaz 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 Movimento Movimento Visão 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 Programa Programa Nava Nava Vela Vela Tímido Tímido Meção 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 Primeiro 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 Croa 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 Manter 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 Mesa 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 Ó Ó Ó Ó Chateado 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 Entra Entre 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 Placa 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 Teatro 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 Menção Menção Primeiro Primeiro Coroa 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 Manter Manter Mesa 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 O O O Chateado Chateado Entre Entre Placa Placa Teatro 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 Excitar 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 Desen Desen Animado Desen Animado Grande 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 Diariamente 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 CONSERTAR CULPA 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 FRIADO 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 COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO CABA CAVA 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 DINOSAURO 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 GRANDE 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 FRIADO 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 Dinossauro Oceano 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Saco 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 Trabalho 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Exceto 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 Baixo 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 Chinês Arrumado 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 Oceano Oceano Algum lugar Algum lugar Saco Saco Trabalho Trabalho Muito pequeno Muito pequeno Sete Sete Baixo Baixo Banheiro Banheiro Chinês Chinês Arrumado Arrumado Crescer 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 Conhecer 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 Brilho 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 Museu 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 Mercado 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 Sobre 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 Significar 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 Pote 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 Garagem 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 Cansado 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 Crescer Crescer Conhecer Conhecer Brilho Brilho Museu Museu Mercado Mercado Sobre 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 Significar 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 Pote Pote Garagem 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 Crescer 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 Junte-se, junte-se, acima, 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 classe, classe. Classe, classe, rocha, 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 corrida. Corrida, corrida, corrida. Vizinho, vizinho, vizinho. Rosa, 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 rosa. Permitir. 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 Certo. Certo. Esperar. Esperar. Junte-se, junte-se, acima, acima, classe, classe, rocha. Rocha, rocha, corrida. Corrida. Vizinho. 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 Rosa. Permitir. Permitir. Dormir. 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 Abraço. 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 Alguma coisa Ocultar 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Mocidia 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 Continuar 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 Campo 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 Estúpido 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 Dormir Abraço Abraço Alguma coisa Alguma coisa Ocultar Ocultar Por aí Por aí Morciaria Morciaria Continuar Continuar Campo Campo Estúpido Estúpido Qualquer pessoa Qualquer pessoa Briante 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 Senhor 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 Morto 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 Azidar 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 Pente 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 Vittata 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 Caverna 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 Verstém 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 Engenheiro 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 Brilhante Brilhante Senhor Senhor Morto Morto Azidar Azidar Pente Pente Batata Batata Caverna Caverna Pecoz Pecoz Verstém Verstém Engenheiro 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 Balanço 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Viagem 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 Boa 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 Cedo 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 Par 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 Introduzir 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 Par 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 Pared Pared Bravo 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 Encontrar 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 Balanço Balanço Por favor Por favor Viagem Viagem Boa Boa Cedo Cedo Par Par Introduzir Introduzir Pared Pared Bravo Bravo Encontrar Encontrar Ilha 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 Nervoso 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 Computador 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 Ambulância 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Gastar 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 Recioso Lenço 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 Sangue 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Ilha Ilha Nervoso 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 Agência Agência dos Correios Gastar 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 Recioso 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 Lenço 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 Sangue Sangue Pedir Pedir desculpas 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 De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. Sem. 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 Discutir. 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 Preencher. 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 Troca. 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 Aluno. 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 Seco. 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 Aranha. 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 Sujeito. 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 Tamanho. Tamanho. De qualquer forma. De qualquer forma. Sem. Sem. Discutir. Discutir. Preencher. Preencher. Troca. Troca. Aluno. Aluno. Século. Século. Aranha. Aranha. Sujeito. Sujeito. De praia. De praia. De praia. De praia. Espalhar. 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 Me diz. Me diz. Me diz. Me diz. Me diz. Honesto. 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 Solo. 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 Tosse. 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 Confundir 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 Piloto 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 De praia De praia Espalhar Espalhar Me dês Me dês Honesto Honesto Solo Solo Tosse Tosse Taxi Taxi Delicioso Delicioso Confundir Confundir Piloto Piloto Embos 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 Lobo 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 Passar 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 Atrás 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 Perduas 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 Milhares 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 Doce 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 Deitar 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Costa 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 Ambos Ambos Lobo Lobo Passar Passar Atrás Atrás Perdoar Perdoar Melhor 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 Doce 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 Deitar 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Costa 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 Qualquer 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 Gosto 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 Causa 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 Ordem 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 Alto 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 Ódio 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 Em breve, perfeito, 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 perfeito. Além disso, além disso, além disso, além disso, registro, registro, registro. Registro, qualquer, qualquer, gosto, gosto, causa, causa, Ordem, Ordem, Alto, Alto, Ódio, Ódio, Em breve, em breve, perfeito, perfeito, Além disso, além disso, registro, registro, nós, 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 Durante, 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 Tradicional, 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 Trimestre, 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 Anjo, 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 Presa, 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 Acreditam, 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 vai, 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 vai Só Só Confortável 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 Nós Durante Durante Tradicional Tradicional Trimestre Trimestre Anjo Anjo Pressa Pressa Acreditam 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 Vai Vai Só 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 Confortável Confortável Também 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 Precisar 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 Metade 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 Enver animate Envergunhimp Envergunhado 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 Querida crida 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 perez 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 hábito 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 Capitão 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 Ciência 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 Também Também Precisar Precisar Metade Metade Envergonhado Envergonhado Querida Querida Parece Parece Hábito Hábito Dor de dente Dor de dente Capitão Capitão Ciência Ciência Leva 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 Contagem 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 Tornar-se 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 Língua 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 I.C. 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 Cidade 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 Unha 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 Helicóptero 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 Armário de roupa Helicóptero Armário de roupa Helicóptero 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 Rachar, leva, leva, contagem, contagem, tornar-se, tornar-se. Língua, língua, IC, 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 Cidade, 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 Unha, Unha, Helicóptero, Helicóptero, armário de roupa, armário de roupa, Rachar, Rachar, Mente, 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 Tonte, 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 Empresa, 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 Lago, 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 Xadrez 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 poderia 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 casal 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 rico 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 mover 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 estilista 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 tonte 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 empresa empresa lago lago xadrez 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 poderia casal cairo co fica vo um mover estilista estilista levantar 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 trazer 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 castelo 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 rapidamente 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 remédio 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 linha 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 máquina 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 emprestar 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 Em Lobro, Tal, 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 Levantar, Levantar, Trazer, Castelo, Castelo, Rapidamente, Rapidamente, Remédio, Remédio, Linha, Linha, Máquina, Máquina, Emprestar, Emprestar, Em Lobro, Em Lobro, Tal, Tal, Verdeira, Capral, Tchau.